Eu confesso que tenho asco, nojo e, enfim, embirro selenemente com religiões como a Iurde, os Manás, essas seitas evangélicas que aí estão, etc, etc. Tenho mais algum respeito para a Igreja Católica, embora nem por todos, embora nem por todos. Mas, enfim, tenho instituições de solidariedade social, prestam serviço à sociedade, etc. Os outros prestam serviço a eles próprios. São, na minha opinião, um bando de trafulhas, um bando de trafulhas, até em canais de televisão. Uns trafulhas a levar ali dizimosinhos às pessoas e depois vivem à tripa forra, têm aviões privados. Começa esses Macedos e essas coisas, essa seita da Iurde que para aí anda. Mas agora, converti-me numa religião que os meus amigos, aquele grupo de almoçaradas da malta da escola, com o meu amigo Treigati, deve ser bispo já daquela religião e mandou-me um vídeo com o principal pastor daquela religião e eu a esta vou aderir. Sim, senhor. Aconselho vivamente, porque este senhor que vou ver a seguir é muito mais sério, muito mais sério, do que os Iurdes e os Manás e essa seita toda escarosa que por aí anda a enganar o pessoal. Ora, vejam lá. Do suor do homem e do amor de Deus, veio a cerveja ao mundo, pai. A cerveja é a prova viva de que Deus nos ama e nos quer ver felizes para sempre. Porque quando bebemos, ficamos bêbados. Quando ficamos bêbados, dormimos. E quando dormimos, não cometemos pecado. Nem isso, meus irmãos. Algumas vezes, quando reflito acerca de toda a bebida que já bebi, me sinto envergonhado, meus irmãos. Mas logo vejo e revejo e me desejo, quando almejo, a alma do corpo. Daí, vejo nos trevas todas as bebidas alcoólicas, seus sonhos, seus desejos, sem nossos bêbados estariam desfeitos. Não é isso, meus irmãos. Não é isso, meus irmãos. Chupam quando o nosso tempo na Terra é curto e a morte para sempre. E vejam quanto isso é coincidência. 24 horas tem um dia, 24 garrafas tem a grácia. Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Segue pelo correio para a sua casa, para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquirir-o através do site da editora Âncora. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a editora ou então contactar através do e-mail geral arroba-ancora-editora-traço.pt 5, 10, 15, 15 anos. Souia TV